E aí, galera! Dambacu! 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 É muito pequeno, mas não sabemos o que é ainda, né? É o programa Bushcraft Brasil Compatilhando com você aí, ó Adrenalina do peixe vivo, vamos soltar o peixe Pratique você também o peixe que solte Eu e o João Meu sobrinho, estamos aqui praticando, ó João Lucas E eu, moleque para a luz do programa Bushcraft Brasil Juntos compartilhamos Adrenalina do peixe vivo E aí, galera! É muito importante deixar o peixe descansar Porque o peixe de água doce Ele cansa muito, você não pode soltar de uma vez Se não a piranha vem, como o peixe Ou algum predador come, então espera ele descansar um pouco Aí depois você libera o peixe Veja só, já está começando A ficar forte, ó Ele vai sair sozinho, quer ver? Aí galera, ó, ó Vai embora, ó, quer ver? Ó, viu? É isso aí É isso aí, amigo do programa Bushcraft Brasil Juntos compartilhamos com você a adrenalina do peixe vivo Aê, galera, ó E aí, galera, ó Pesce que eu não tacou aqui no afluente do Paraná Iba e Minas Gerais de Goiânia Compartilhe com você a adrenalina do peixe vivo Vamos cuidar o peixe O peixe bravo, ó, que tal redondo, olha que beleza de peixe, é um pacuvinho, misturado aí pacu com tambaqui, né, eles falam tambacu, vejam só, peixe bonito, olha aí galera, olha os dentes dele, não sei se dá para vocês pegarem aí no detalhe, deu para pegar aí filmiguinho, aí filmiguinho é meu sobrinho, olha só, vamos soltar o peixe então, vamos lá, dá uma oxigenada nele aqui, vou pegar aqui o alicate, ele ficou bem cravado, ele está bem cravado, vamos tirar ele aqui rapidamente, soltar ele, é um peixe pequeno forte e merece o nosso respeito, é, nós somos, temos que praticar a pesca esportiva, praticar, aí galera, vejam só aqui, beleza, olha, olha o bravo, soltar ele, soltar o peixe, vamos lá, deixa dar uma oxigenada primeira, é muito importante você deixar o peixe oxigenado, porque o peixe de água doce geralmente cansa muito e pode ser aí, é pego por algum, algum, algum caçador aí, algum peixe que é predador, né, uma piranha, a traíra, o tucunará, então vamos deixar descansar um pouquinho, vamos soltar, aí vai embora, é isso aí amigo do programa Boost Craft Brasil compartilhando com você a adrenalina do peixe vivo, olha a pescaria que o tio Zé está aqui ó, TESC Aventura Boost Craft Brasil, namorado do sol, mais um para coleção aí, ó, varinha de bambu, mais um para cozinha aí para nós, ó, tambaqui, só para brincar, não é não? É, eu quero, hein? Só alegria, é isso aí, segundo do dia já, hein? Vamos lá, vamos soltar o pinho Aperta bem no meio dele para ele não soltar, tem um oricate difícil, né? Olha os dentes dele, filma os dentes dele, olha os dentes do bicho, ó, bicho bonito É isso aí galera, ó, com as carinhas aqui com o meu sobrinho, João Lucas, olha só que bonito, olha que peixe bonito ah, esse é o peixão, olha que lindo, João Lucas, vai soltar o peixe aí, vai João Lucas Este é maior, hein? Vou soltar, mostra aqui para mim, devagarinho, mais perto, isso, mais perto um pouco, agora deixa ele reagir, é isso aí galera, valeu, pesca e aventura, Buzzcraft Brasil hein, valeu galera. Esse é o amigo do programa Buzzcraft Brasil, pescaria aqui no Afluente do Paranaíba em Minas Gerais, compartilhando aí com você Adrenalina do Peixe Vivo. Faz peixe Brasil! R Audience! Fiz할? Legenda por Sônia Ruberti